Música Nós viemos hoje aqui na 65DP junto com o vereador Silmar aqui Viemos aqui fazer um registro, um registro de ocorrência, um boletim de ocorrência Quanto a empresa Rastec, a empresa que é situada aqui no Jardim Esmeralda De crime ambiental A empresa hoje está no nosso município, como a gente está atrás de outros também A respeito do crime de que a Magé hoje é reconhecida só como lixão Só para reconhecer, só a empresa que traz lixo E essa empresa hoje está aí danificando o meio ambiente Nós viemos hoje aqui fazer um registro, solicitamos o apoio da Polícia Militar A Polícia Militar auxiliou a gente, solicitamos aqui o pessoal da imprensa Com o recado seguinte, que qualquer morador do município do Jardim Esmeralda Que tenha alguma denúncia, tenha alguma coisa Que entre no contrato para a gente, que ajude a gente nessa batalha E que a gente possa tirar essa empresa que dá o seu alcance dentro do nosso município E agradecer a todos aí, obrigado ao pessoal da imprensa De ter vindo aí e dar essa parte de a gente aí Silmar, fala alguma coisa? Só tenho que agradecer também ao vereador Geraldão Nessa luta aí que nós estamos travando aí com essas empresas Que estão achando que Magé eles podem tudo E pedir falar com a população também Que o nosso interesse é que as empresas prestem um serviço Bem feito para a população E o que nós queremos é que eles trabalhem direito Não tem ninguém aqui querendo que feche a empresa Nós queremos que eles prestem um serviço melhor para a nossa população Música Música